E aí oi 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 Não! Não! Valeu! Não! 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 Ei! 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 Espany! Lutero! Luta enava! Psht Walt! Allez, vas-y. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Psss! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baron von Dorf had escaped again, but Emil had still managed to find medicine for Freddy. Thank you, my friend. They were quickly back on the road again. Their journey would take them to Rance, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Não, não, não! Vite! On se roule! Je vous en rie! Aide-me! Allez! Allez, aide! Allez! Allez, aide! S'il vous plait! Bon sang! Allez! Vite! Va à voir! S'il vous plait! Eh, Walt! Allez, aide! Allez! Walt, allez! À moi! Vas-y! Allez, aide! Allez! Walt! Pour sang! Walt! Va à moi! Va! Allez, aide! Walt! À moi! Walt! Pour sang! Allez! Allez! S'il vous plait! S'il vous plait! S'il vous plait! S'il vous plait! Allez, aide! ! Mar powered ! À moi! Allez... Allez! Aidez-toi! Allez! Allez! Faut que je mette des coins ou mine de Fl였ésensées, Je peux vous filmer de fermer ! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? 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 Quais? Vámonos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?